Lógico que é pra ter mandado Eu não falei pra ligar, não liguei pra ninguém O vim tá comigo do lado, do meu lado Se ele trabalha pra isso, meu amor Tem que fazer em 5 minutos, né? Já tá valendo? Estamos ao vivo, né? Meus amigos da Rede Ibaí e Bahia Eu estou aqui com 10 missões Que eu preciso cumprir em 5 minutos Eu falei cumprir porque meu pé tá fedendo muito Da hora que eu tirei aquele tênis podre Ainda hoje tá fedendo E eu tô sentindo, aí eu esqueço o que eu vou falar Eu sinto a caatinguinha E eu acho que o cabeleireiro tossine Fingindo que era por causa do coiso E eu sabia que era caatinguinho no meu pé 10 missões que eu preciso cumprir em 5 minutos Aqui vacilando, meu Ensine os internautas do Ibaí a dançar rocha Não é só dançar, é ensinar Então temos 5 minutos, né? Eu vou pegar você Você que vai vir comigo Dançar uma rochinha Solta a música, solta a música Alguém, por favor Solta um brigadeiro aí Ó, tem que juntar Aqui, ó E tem que ir o corpo Um junto com o outro, viu? Se eu vier pra cá, tu vai também 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 Ai, uma rochinha agora, ó Agora pro outro lado Agora pro outro lado, vai É, você que sabe dançar rocha Eu só sei Bora que eu tenho 5 minutos pra cumprir Bora a música, bora a música Cite Cinco gírias que baiano realmente fala Que o povo fala Ai, meu rei Baiano nem fala meu rei, né? Uma que eu conheço é Barril, né? Você é barril Uma É, vu Vocês falam Você é dois, né? Vu É, vale tipo uma Eu conheço barril dobrado Eu não sei o que é um barril dobrado É um barril dobrado Quando pega o barril vai acordar Três Falta mais Um, dois Deixa eu ver Barril dobrado É igual, meu irmão Barril dobrado Se saia Se saia Outro, quatro Se saia Movéio Fala Movéio também Cinco Foi, foi Luan Santana Imite o Luan Santana cantando Uma música baiana preferida Música baiana Eu conheço Meu neném Eu te quero Comigo Deixar de besteira Bobeira Te quero Meu neném Aí sim, hein? Simule como seria um baiano Paquerando uma piauiense Atrás do trio elétrico Simule como seria Um Vem cá Piauiense A minha namorada Eu vou fazer Do piauí Aí tu tá atrás do trio elétrico Que eu tô na frente Que eu sou o negão, tá? Só fica passando Negão Negão Negócio triste com mim Sou E aí Piauienzinha Vamos pra Bahia Que eu vou te mostrar O que é calor de verdade É É É Muito bom Parabéns Foi Foi Tá quanto tempo já? Tá quanto tempo? Tá Tá City Cinco ponto turístico Salvador É Não vale pelo ourinho É Não vale pelo ourinho, né? É o O Corro do São Paulo, macho Morro de São Paulo É morro de São Paulo? Como é Como? Tem o morro de São Paulo Não tem? O negócio de São Paulo Tem que ir, macho Não é Salvador Não é Salvador Ponto turístico de Salvador Ai De Salvador É Não vai da Bahia Tem Tem o elevador Lacerda É Tem Tem Sabe o que? Olha se eu não sei O negócio do aeroporto De bambu Eu acho bonito Eu vou fazer o que Se eu acho bonito Tá 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 Dois Já foi O farol Também tem O farol Que ninguém me disse Eu sei, ó Não foi ninguém Ali de trás Tem também Sabe o que? Não O mercado O mercado O mercado que tem Que eu sei Que eu venho aqui direto Tem mais Sabe o que que tem? A Ivete Sangalo Cláudia Leite Léo Santana Tudo ponto turístico Léo Santana a gente vê Da hora que chega no aeroporto Da hora que vem A piroca do Léo Santana O cheirinho a gente sente Tudo a gente sabe Diga o nome do goleiro Dos goleiros Do Vasco Bahia e Vitória Ah não Não dá não Martins Nem do Vasco Eu não sei mais Martins é? É o Martins Martins? Quem disse Martins? Quem foi? Eu ouvi Martins Em algum lugar Eu não sei Eu lembro do Fernando Praes Antigo Eu não lembro É já É antigo já Muriel Muriel também Que eu lembrei aqui Agora Veio aqui na minha cabeça Do nada eu tô aqui Eu pensei que não Muriel Apareceu aqui E Eu não lembro Não lembro cara Conte uma piada Envolvendo um baiano Num prato de caruru E um youtuber Winston Nunes Tá bom O youtuber Winston Nunes Morava na Bahia E aí ele virou baiano Automaticamente Aí ele foi comer Uma sopa E aí a sopa Veio com um gordo de baigon De matar bicho De matar mosquito Não tem E aí Ele reclamou Com a mulher do restaurante Ele disse Moça essa sopa aqui Tá com gosto de 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 matar bicho Ela disse Eu não entendo Se tem barata reclama Se não tem reclama também Essa é a piada Foi bom Quando o cara é bom Conta é outra coisa Convença Mas convença mesmo Os internautas do Ibaia A ir ao seu show amanhã Galera Vai no meu show amanhã Porque É a oportunidade De aparecer na frente As câmeras Porque vai ser uma gravação De DVD E vai ser muito interessante E é isso aí Acabou Deu? Deu o tempo? Deu? Consegui? Consegui E aí eu ganho o que? E agora você vai ganhar Muita coisa É Aí sim Um chinelo Um chinelo Que eu tava precisando Que eu tava precisando mesmo Que essa daqui é dele Um copo Que eu tava precisando também Que o copo que eu uso é dele Que mais? Ah tem meu show Mandaram Pediram um beijo aí Deixa eu ver Quem pediu beijo Foi no Facebook Que pediram Isso daqui? Foi no Facebook Que pediram Foi a Jana Silva Um beijo pra Jana Silva A Eliana Santos Com dois N's Eliana O Álvaro Moisés Zeny Silva É Zeny mulher Ou é Zeny homem? É unissex esse nome né? A Zeny Vamos dizer que é a Zeny A Zeny Silva A Gabi de Serrinha A Ana Mota E a Lara Mota Que são Irmãs E amigas Mas são também né? E Só isso E meu show vai ser muito legal galera A gente vai já daqui a pouco ver Como está a estrutura Que eu ainda não vi O que é que eu ganhei mais? Ingressos pro festival de verão em Salvador Ingressos pro festival de verão em Salvador O que são as atrações? Eu não estou sabendo Wesley Safadão Wesley Safadão Tem Luan Santana Ivete Sangalo Jorge e o Sangalo Matheus e Ivete Matheus e Cauã Sortear? Não, eu posso sortear Melhor né? É bem mais legal né? Aí eu sorteio Aí saiu o Celso O João Neto Ganhamos? Ganhamos Já era Esses ingressos? É Tá e como a gente faz pra sortear? E aí? Ou você faz a sua parra ou a nossa? Tá vamos fazer a de vocês Galera, quem quer? Galera, quem quer? Esses são os ingressos pro festival de verão aqui ó Que vai ter Wesley Safadão Ivete Sangalo Luan Santana Jorge e Matheus Matheus e Cauã Entre outros Ou só esses mesmo? O Rapa O Rapa Vai ter também O Plant Vamp Nat Hoods Vai ser muito interessante ó Quem? A Mariana Bittencourt O que que tem ela? Ganhou Foi? Por quê? Ela foi a primeira A Mariana Mariana Bittencourt Mariana Bittencourt Mariana Bittencourt Mariana Bittencourt curtiu E foi a primeira a pedir Então você Ela leva os dois? Leva os dois Os dois Pra não ir sozinha né Mariana Desacompanhada Então ó Você vai você E o boy né Mariana Tamo junto É seu Vai estar lá O Elio Safadão Matheus e Cauã Ivete Sangalo E muitas outras Outras pessoas Pode se despedir? Pode se despedir? Ah Faz vocês agora Ah Galera Terminamos aqui Mais uma entrevista Comigo mesmo E agora Eu vou embora Porque eu tenho que ensaiar Para o meu show Vai ser muito interessante Aqui em Amanhã Vai ser um DVD Vai ser muito legal Estou muito feliz Que é Salvador Nessa coisa maravilhosa Eu fiz questão Que fosse Nordeste E Foi aqui em Salvador Vai ser massa hein Vou postar vários snaps E várias coisas para vocês Tamo junto Valeu É nóis E agora